A graça e a paz. Deus abençoe a cada um. Hoje nós vamos conversar sobre oração. A prática da oração, que está lá em 1 Tessalonicenses 5, 17, onde diz, orar sempre. Certo? Então, sobre isso que vamos falar. A prática da oração. Orar é o ato de dialogar com Deus. Esse diálogo, como a própria palavra indica, envolve os atos de falar e de ouvir. Ele, Deus, é uma pessoa. Logo, é alguém com quem devemos e podemos conversar. Assim, na oração, podemos falar com Deus o que está em nosso coração. Também ouvir o que Ele tem a nos dizer. Por se tratar de uma conversa, a oração deve ser espontânea e não mecânica, não repetitiva. Jesus fala sobre isso em Mateus 6, 7 e 8. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram. Como fazem os pagãos, né? Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações cumpridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai já sabe o que vocês precisam. Não podemos ver e tocar em Deus. A oração é um ato de fé. Em Hebreus 11, 6 diz que Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que abençoa aqueles que o buscam. Ou seja, aquele que ora tem que acreditar e confiar que há um Deus poderoso que o está ouvindo e que com toda certeza estará respondendo a sua oração, a sua súplica. Por isso devemos orar, suplicando a Deus e também interceder por todos. Se hoje podemos orar, com certeza de que Deus nos ouve. Responde a todos. Lá em Hebreus 10, 19 a 20, diz que pelo sangue de Jesus podemos entrar com ousadia na presença de Deus. Assim, todas as nossas orações ao Pai, ao nosso Papai do Céu, devem ser feitas em nome de Jesus. Então, como orar? A palavra nos mostra duas respostas a essa pergunta. Uma se refere ao conteúdo e a outra a frequência. Quanto ao conteúdo, como orar, pode ter pelo menos cinco elementos. Se pode louvar e adorar. Ao louvar a Deus, se pode elogiá-lo, engrandecê-lo, porque ele é digno de toda honra, de todo louvor. Se pode exaltar ao Senhor, que é a causa de tudo aquilo que acontece. Adorar a Deus é se prostrar diante dele em humildade, rendição e submissão. E também ações de graças, dar graças a Deus. Agradecer a Deus por suas ações, por tudo que ele faz por nós. Porque quando nós acordamos e abrimos nossos olhos, é porque Deus está ali conosco, nos dando o milagre da vida de mais uma vez estarmos ali na sua presença. A intercessão, né? Interceder é orar a Deus, por favor das pessoas. A súplica, né? Tudo isso é oração. Podemos orar de várias maneiras. E tudo isso com a maior humildade. Reconhecendo sempre que o Senhor é aquele que tudo pode. O Criador de tudo e de todos. Há um exemplo disso lá em Daniel 6.10, no qual o profeta tinha o costume de orar três vezes ao dia. O outro exemplo também está lá em Atos 3.1 e Atos 10.30. Alguns cristãos da época tinham o costume de diariamente orar às três horas da tarde. Períodos especiais. Pode ser durante o dia inteiro, uma noite, três dias. Da maneira que queira, né? Deus atende oração. Pode ser feito reuniões de orações, né? Jesus, antes de escolher os seus doze apóstolos, passou uma noite inteirinha orando a Deus. Lá em Lucas 6, de 12 a 16. Você pode ver isso. Um ótimo exemplo disso também está em Neemias 2.4, texto que relata uma oração relâmpago. Tendo em vista uma pergunta feita pelo rei Artaxerxes. Continuamente em Tessaloni, 1 Tessaloni 100, 517, está escrito para orar sempre, né? Como eu comecei esse texto para vocês. O que vem a ser isso? Estar continuamente em comunhão com o nosso Deus, mantendo uma atitude de aberta e prontidão a dobrar os seus joelhos e orar. Certamente a oração contínua tem por base manter um constante sentimento de dependência do Deus único, o nosso Papai do Céu. Aleluia e glória a Deus. Fique conosco. Se ainda não conhece o nosso trabalho, simples e humilde de levar a palavra até você. Venha, comente, ative o sininho, inscreva-se no canal e deixe aquele joinha que só você sabe dar, aquele joinha abençoado. Deus te abençoe, meu amigo, meu irmão. Em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Obrigado.